O Rancho da Matilda O pudim deu risada, começou a saltar As gelatinas rodaram, fizeram balança No prato brilhou uma festa de cor Com pudim e gelatina, é puro sabor Com pudim amassado e gelatina rodar Na mesa de festa vamos todos brincar Nosso colorido, pura diversão Com pudim e gelatina vem nessa canção O pudim escorrega, mas tá tudo bem As gelatinas pulam, dançam também Juntos no prato a festa vai começar Com sobremesas tão doces, só quero cantar Lá lá lá, pudim amassado e gelatina rodar Na mesa de festa vamos todos brincar Doce colorido, pura diversão Com pudim e gelatina vem nessa canção Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Todo fofinho, todo fofinho, todo fofinho, doce e deitado Todo fofinho, doce e deitado Gelatinas coloridas vieram dançar Azul, vermelho, verde sem parar Tcham, tcham Pudim amassado, todo fofinho, doce e deitado Tcham, tcham, tcham Pudim e gelatina é pura Pudim amassado e gelatina rodar Na mesa de festa vamos todos brincar Doce colorido, pura diversão Com pudim e gelatina vem nessa canção Tcham, tcham O pudim escorrega Mas tá tudo bem As gelatinas pulam Dançam também Juntos no prato A festa vai começar Com sobremesas tão doces Só quero cantar Lá 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 Pudim amassado e gelatina rodar Tcham